O jogo é bem programado. Tem perdição de... Oi que já me lixe. Tem perdição. Que belo resultado. Tenho de andar aqui a tapar brancos. Apenas uma espada. Tem perdição. Tem perdição. Tem perdição. Tem perdição. Tem perdição. Tem perdição. Também já posso ir buscar aquele bloco de ferro delicioso que ali está. Calma. Fogo de cada vez. Uma coisa ao mesmo tempo. Vamos por aqui isto. Agora vamos buscar o bloco de ferro. Espero que não caia um escolyte em cima da tola como estava a acontecer há bocado. E não caia um escolyte em cima da tola. Vou te mostrar. Como é que tu olha? Impressionante. 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 Aprender a resolver aquela situação melhor. De uma forma melhor. Muito mal, muito mal. Faz a morrer, né? Foja. Corre. Ok. Estou quase a ficar sem calças. Palhaço, mas palhaço não há, pá. Ainda tenho ali coisas que tenho de buscar. Está-se bem. Já estou mais compostinho. Com adrenalina. Minecraft é o jogo mais adrenalínico do ano. Todos os anos. Também queres, é? Também queres uma refeição? De porrada. Vamos a isso. Que eu sou um chefe. Estrela mistela. Mais. Arco. O outro. O outro. Este pode vir para aqui. Isto pode vir para aqui. Tata seta. Que espetáculo. Vamos pôr aqui os signos que isto não serve para nada. O livro. Já não sei se eu perdi. E a pedra. Dois. Vou fazer mais armadura. Vamos fazer... ai que medo. E se eu fizesse aqui uma cubata? Uma guarita. Espero estar a usar o termo corretamente. Pronto, já me enfio na guarita. Agora, agora a madeira. Vou fazer uma porta não. Os gajos agora deitam-lhe as portas. É mesmo um bloco. O que eu vim aqui fazer? Vim fazer as armadura. Aí está, maravilha. E mais. É só. Ai Jesus, que isto vai explodir tudo. Explodir tudo. Ai Jesus, já paravas. Que festa. Perdi o machado. Ai não. É para o machado não. Ou o battle sign tudo bem. Mas o machado é que não. Então vamos comer outra vez. Vamos apanhar aquele... Vamos fazer uma ponte. Como deve ser. Aliás, até devia fazer umas bordas. Para os gajos não me atirarem para o lado. Vamos pôr luzinhas. Que é boa. Luzinha. Olha que maravilha. Tanta luzinha. Olha que maravilha. Até dá gosto. Ainda não foi aquele baú, acho foi o rato. Acho que tem ferramentas que não me vão servir para nada agora. Mas está-se bem. Desculpem lá. Eu vou virar um rato assim. Há... 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 Já posso combinar estas duas e fazer o Capitão Planeta. Capitão Planeta eram 5, combinação de 5 elementos, os chamados 5 elementos, que era a terra, o ar, o mar aia, o vento, o fogo, e o coração, o coração, o fígado também dava jeito, mas pronto, estava só de lembrar do coração. Antigamente achava-se que a inteligência da pessoa estava no fígado e não no cérebro, no tempo dos gregos. Não explodiu nada? Estou espantado. Volte-me a explodir as coisas sem razão aparente. Ah, está bem. Vou ter aqueles palhaços. Será que isto é um spawner que se eu me chegue aqui eles aparecem? Será, será? Eles aparecem? Isto é muito estranho, mas está tudo enganado. Aí está a resposta à minha questão. Saiu ali disparado. Saiu disparado de um buraco ali. Ai, que engraçado, filha da... O que é onde agora tivesse que ir até para um buraco? Não é onde está a lava, meu... Não sejas mais palhaço do que já és. Ah, pois, aquela explosão pareceu que não é mais potente. É assim, eu vou ter um buraco ali. Não sei... Vou colocar aqui um tampão de cima, assim, de tumbas, mesmo lá, à maestra. Aí, correndo pouco, eu sei que, eu sou uma prova de lava, se calhar estou a perder tempo com isto. Ok, vou recuperar um bocado a energia, estabilizar o batimento do coração. Ainda tenho aqui um chaque, chamada chaque. Eu esqueci de vir àquele, não foi? Mas aquele não tem nada direito, vamos embora para a frente. Está ali um monstro? Um alfate das trevas? E aqui? Isto daqui está tão limpinho, que até dá gosto, que até dá gosto. E agora está aqui um mistério, um mistério. Isto é um sítio razoável, é para um gajo ficar, depois de limpo. E arremata. Ataca seca. Está a ter aqui uns spawners de creepers, pois aí está. Não sei. Tanta seta, também podia. Opa. 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 Uaah! Isto é uma ideia... Ai, com graças... Que são muito doido... Que são muito doido... O que temos aqui? Temos monstros... Temos monstros... O level dos... Do espaço... Temos, temos, temos... Festa é o que temos? Toma! 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 Não estás? Toma! Toma lá! Isto foi-me só para... Para relaxar... O stack... Então, mas eu puxo coisa... Eu puxo ali uma tocha... Não está a correr... Porque eu não tenho comida... Porque eu não tenho comida... Então, eu estou... Eu fai em janta... Eu fai em janta... É fai em janta... Vou ficar sem calças. Estão aqui dois cripais por cima da minha cabeça. Não é uma situação muito agradável. Ops. Como é que eu resolvo isto? Não está a surgir nenhuma ideia. Não, não resolvo. Simplesmente vou. Vou. E volto. Pronto. Resolveu-se muito bem. Oi, está ali outro. Vou pôr uma luzinha no caçado. Estou a ficar sem luzinhas, pois é. Por causa desta palhaçada destes creepers. Palhaçada destes creepers. Vou fazer como aos outros senhores da televisão. Do Youtube. Vou pegar aqui uma espécie de uma cena. Para eles não passarem. E quem sabe aqui outra. E quem sabe aqui outra. Ok. Sofrer saúde. Isto é bicho, não é? Não é bichos. Oh. Estou já por aqui. Estou mais no assunto. Está ali um baú. Um baú da Marte. Vamos lá de cima. Vai ser daquelas baús que explodem. Isto para mim tudo exploda. Diz qualquer coisa à frente. O que é? O que é? Suplings. Está bem. Aqui é um bocadinho. Arrebentos. Então. Está bem. Está bem. Está bem. Portanto, pronto. Agora vamos ver se não acontece nenhuma catástrofe natural. Forte difícil. Ui! Leja-me nos joelhos. Pronto, acho que aqui não tem mais paus. Isso aqui é uma cena? Faço. Ah sim, uma espécie de cena. Bicho? Sim. Sim. Está tudo cheio de bicho. Onde é que não havia bicho? Já fora daqui. Não quero fazer uma árvore num sítio com bicho. Muito boa política não. Não é que eu pareço da madeira. É 23 com caraças. Mas... É só mesmo porque o outro meca... O eto. Eita. Ai, eita. Faz sempre as árvorezinhas. Bicho. 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 E como o tipo é o... A para os alhaços da cena. Bicho. Faz como a para os alhaços. Bicho. Toma. Vai quieto. Estou a praça. Está grossa. Está grossa. Está grossa. Está grossa. É que nem quero lidar com aquilo. Nem quero lidar com aquilo. Não vou lidar. Não vou lidar com aquilo. 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 Não sei para onde é que ele vai. Mas sei para onde é que ele vai. E aí. Ah. Palhaço. Que mania que é ver da Ucrânia. Como é que é? Ainda há bicho do lado? Olha o outro animal. Eu tenho um desagrado, pá. Tremendo desagrado. Que puto existência é isso? Vamos a isso bicho. Vamos a isso. Isto lhe solta sempre. Já está. Já. Bicho. Bicho. Este é... Este é o de Jungle? Estas que retomam? Eu devia aprisionar aqueles spawners de Creepers. Ando aqui a narinha, completamente a narinha. Vamos fazer o seguinte. Vamos por aqui ao lado. Tipo aqui mais a mão. Tem algo melhor para a entrada. Não sei, tento isso. Costumo. Um bloco of iron. Isto pode andar comigo, muita gente. Leather. Pois é, precisa de calças. Ops. Isto também é preciso. Três. Estou ficando sentado, para dizer, uma situação muito complicada. É de luxo aqui. Onze. Acho que ainda chega. Acho que ainda chega. E agora ali a cena dos Creepers. Era o que eu queria fazer. Era escavar até lá. Eu escolhi a título. Vamos na festa. Escavar cá até. Vai e sombra. Cara. Vai e sombra. É é simbra. Paraém. O rato passou-se. Acontece. Os piores ratos. Isto não é muito mal, é o Microsoft. E agora estava aqui ou não estava? Não, já não está. SuperSense. E aqui? Olá. Ui, deu fundo. Se calhar basta-me um spawner de creepers. Mas não sei gozo. Ai, dá-me experiência quando parto o spawner de creepers. Basta-me. Não sei se isto precisa mais luz no princípio. Deve guardar. Ok, está tudo bem. Agora o que é isto? Isto vai para os confins da terra. Que medo. Estão tools anti-food low. Pode ser isto. Não é assim muito útil. Isto pode-lhe para lá. Intersection 01. Trees of fun. E um buraco. Opa, que palhaço, meu. Ai, que mal. E um baú. E um creeper. E vai explodir. Não explodas, animal. Como precisar. E ele vai para quem não for. E a verdadeira. Todos voiamos. Agora fecharemos. A natureza não está acalculada. Tchol, 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 tchol. Tchol, tchol, tchol. Eu voltarei para salvar. Vou gravar. A natureza não está acalculada. Isso é só efeito. Espero que não aconteça nada. Boa, tchol, tchol. Tchol, tchol, tchol. Tchol, 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 tchol. Vou gravar lá, vou gravar Já está, já gravou É isso Como é que? É vizinho, não é? Não é por isso Devemos lá experimentar já ali, então Cidemos ter isso Não, está bem Estão mesmo a ver uma coisa a cair em cima Uma armadilha É muito psicológico este jogo, este mapa Muito psicológico Ah O Reaper dá um certo jeito Ok Veio o stress Que é que eu vou gravar Que é que eu vou gravar Que eu vou gravar